E aí, vamos lá então, mais uma live começando, agora são 5 horas na verdade no meu relógio aqui de casa, não sei se já são 5 horas, é 5 horas, 5 horas em ponto, a gente tá começando mais uma live aí, eu quero que sejam todos muito bem-vindos, eu tô aqui com meu notezinho aberto na frente pra gente conversar, coloquei ali, hoje é dia de Grêmio porque eu tô morrendo de saudade do dia do Grêmio, eu tô com saudade que o Grêmio jogue, eu acho que todos vocês devem estar com essa saudade também, e eu vou entrar na live aqui pra gente poder conversar, porque eu tô usando o meu celular pra fazer essa live, inclusive, meus queridos, ajudem na divulgação, compartilhem a live, vocês sabem disso, a gente sempre pede pra vocês fazerem esse compartilhamento, então cara, compartilha aí, deixa teu like, compartilha, depois esse vídeo também vai tá indo pro YouTube, quero pedir pra galera do YouTube deixar o like, faz o teu comentário, te inscreve no canal se tu não for inscrito, que a gente fala de Grêmio aqui todo o santo dia, e a gente vai falar sobre algumas coisas, e eu acho que a principal notícia, que é o título da live, inclusive, que é a boa notícia, né, que a gente, que a gente trouxe pra vocês aí, é, e só botar a live aqui pra mim, pra eu acompanhar o que vocês vão falar, que eu quero ler o que vocês vão falar comigo, então ó, a Juliana, a Juliana tá com a gente também aí, então, beijo pra Juliana, faz aqueles compartilhamentos pra nós aí, ajuda a divulgar, porque é importante aí, todo mundo compartilhando ajuda muito na divulgação, tá bom galera, então faz essa mão pra nós, aí eu tô fazendo alguns compartilhamentos aqui também pra, pra ajudar, que eu acho que a gente tá em casa, né, muita gente tá em casa, tá de bobeira, tá, tá na monotonia da casa, e não deixa de ter uma, uma, vamos dizer assim, uma companhia, né, então quero pedir pra vocês compartilhar aí, ontem a gente fez mais de 100 compartilhamentos, quem sabe a gente faz aí hoje uns 200 compartilhamentos, 250, quem sabe, então, ajuda a nós aí, a obra aqui de baixo hoje parece que deu uma parada, e tomara que não me incomode na minha garganta, porque ontem me incomodou muito, fala Vitor Luan Martini, livramento é Grêmio, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, eu tô entrando na live aqui do meu note, pra poder ler também, Marco Antônio tá pedindo salve, um salve pro Marco Antônio também, quem mais aqui, o Romulo Gomes, a Ju já deu oi pra ela, dei boa tarde, o Robson Tunes, o Robson Tunes não é o Juliano Brito que tá falando aqui, quem tá falando aqui é o Mário Godói, sejam bem-vindos, inclusive convido vocês a me seguirem nas redes sociais aí, só digitar arroba Mario Godói, tô lá no Twitter, tô no Insta, tem aqui no Face também, então coloca aí o meu nome nas redes sociais que vocês vão me achar e participa da live, cara, olha só, o Marcos Engstern, um abraço pro Marcos aí, Rafael Gomes, fala arrombado, cabelinho no patrão do presídio, pois é, meu? Não consegui lá na Cavaleiros fazer meu cabelo e minha barba, tive que dar um jeito, né? Um abraço pro Rafa, Rafael Pereira lá na Cavaleiros Barbearia, arroba Cavaleiros Barbearia. Robson Tunes mandando um abraço, o Cheiro, como é que é? Cadê, 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 Cheiro Nunes, tá com a gente também aí, Torres é Grêmio, Marcos Antônio, Dali Grêmio, André Silveira, vamos, vamos, Tricolor, vamos Grêmio, Vacaria manda. Cara, então, vamos lá, esse vídeo vai ser upado no YouTube logo depois que acabar aqui a live no Face, então, de novo, a galera do YouTube aí, compartilha, deixa teu like, faz teu comentário, que é importante pra nós aí, pra gente bater o papo. Começando, começando a nossa live, eu quero saber de vocês, meus jovens, como é que tá a quarentena de vocês, como é que tá essa, quem tá em casa, né? Não sei se todo mundo tá em casa e... Fala aí, João Batista, salve pra ti, meu. Tamo junto, saudades de Imbé, velho, eu nem 10 anos de Imbé, cara, lá na Avenida Garibaldi, meu tio teve casa lá e a gente passou vários verões, uns 10 verões lá, gosto de Imbé. Um beijo pra Lu, que tá na live também, Douglas, o Douglas... Cadê? O Douglas Medeiros, saudades de me estressar com o Balada. Eu não tô com saudade do André, nem um pouquinho. Não sei vocês, mas eu não tô com saudade do André. Então é o seguinte, galera, fala pra mim aí como é que tá a quarentena de vocês, o que vocês vêm fazendo de diferente no dia a dia de vocês pra passar esse tempo aí e... Sei lá, cara, e... Não ficar estressado, não ficar cansado, cansado de não fazer nada, né? Conta pra mim aí o que vocês estão fazendo que eu quero ler os comentários de vocês. A Saskia... Nossa, que nome difícil. Meu Deus! Eu vou tentar falar, tá? Se eu tiver errado, tu me corrija. Vamos lá. Nossa! Saskia Fowell Shude, não sei se é assim que fala, é Fowell Shude Shemit. Que nome, hein? Ó! Parabéns, um nome muito difícil de falar. beijão pra ti. Obrigado pela tua audiência. Já deixa teu like e já compartilha. Jones Camargo aqui é Grêmio. Márcio Carlos. E aí, meu? Marciano, distância velha. Tô bebendo. Que beleza, cara. Tá bebendo. Tomando um negocinho, né? Os guris, os guris tomam um negocinho. A Luísa Salerno fala que tá com saudade de reclamar dos cruzamentos, dos não cruzamentos do Cortez. É, né? Tu vê como são as coisas. Todo mundo falou que o Kai Henrique era titular e muita gente sentiu falta do Cortez na esquerda, inclusive eu. Pra mim, o Cortez ainda é titular e o Kai Henrique ainda não é titular da lateral esquerda. Minha opinião, tá? O Jorge Henrique Carvalho, Dali Grêmio, Vanderlei, Buigo, Dali Dali Tricolor. O Vitor Luan Martini, aqui em casa desde quinta-feira passada, quando fui pagar a luz. Livramento já... Livramento tá meio complicado. Já temos três casos confirmados. Pô, ainda tá baixo e tomara que não suba tanto, né? Mas conta pra mim o que vocês estão fazendo pra não enlouquecer, cara. Vocês estão assistindo Netflix, vocês estão assistindo os jogos do Grêmio no YouTube, vocês estão stalkeando aquela gatinha ou aquele cara que tu tá afim. Conta pra mim o que vocês estão fazendo e eu quero falar da notícia boa que já está postado, inclusive, nas redes sociais da rádio. A Ju tá dizendo que tá estudando, compartilhando memes e comendo. Fernando Scherer, vou tomar um banho de piscina. Que beleza, hein? Augusto Perazzolo, ou Perazzolo, não sei se é assim, praia do Cacine Grêmio. O Romualdo diz que já cansou de ver filme, não sei o que fazer mais. Cara, eu assisti... Eu assisti três filmes, sendo que desses três filmes, um eu levei dois dias pra assistir. Eu botei pra assistir os Vingadores Ultimato, que é três horas de filme. Comecei assistindo um dia, dormi, e parei de assistir no outro. Então, foi assim que deu pra, né... Pra assistir, porque é complicado, né? Um filme longo, eu dormi e assisti no outro dia. Vamos ver aqui, ó. Vanderlei Buigo em casa, realmente, só cuidando dos meus pais grêmios. Isso aí, Vanderlei. Robson Tunes, fala aí que a Sport TV tá passando alguns jogos e ontem passou os dois jogos. contra o Corinthians em 2001. Sim, a Sport TV tá passando alguns jogos históricos do Grêmio e, enfim... Mas, cara, tá tudo no YouTube, né? Só pesquisar lá, tá tudo online no YouTube. Eu não tenho mais TV a cabo em casa, a gente cancelou aqui em casa. Então, tudo que eu quero ver de Grêmio, eu vou pro YouTube e assisto lá. E tem os jogos na íntegra. É só vocês pesquisarem ali um vídeo que tá com boa qualidade pra assistir o jogo todo. Tô aqui fazendo campanha contra o Sport TV. Vocês perceberam que eu tô fazendo campanha contra o Sport TV. Então, deixa de se inscrever no canal aí, galera, no nosso canal do YouTube. youtube.com.br E clica no sininho pra receber as notificações de vídeo, tá bom? Vamos ver aqui o Rafael Gomes. Minha Quarentena. Vamos lá. Ih, escrevi um texto aqui. Vamos ver. Minha Quarentena. Vick Vaporub. Sextreme e Deli Surra na Manga. Zueira, tô lendo bastante. Ontem vi uma dica do Gabriel. A Revolução dos Bichos. Um livro tri que traz um paralelo entre o mundo animal e a organização social da humanidade. Pô, legal, cara. Legal mesmo, hein? João Felipe Bastiã. Quarentena à base de Netflix e VT dos Jogos do Grêmio. André Silveira Soares. Tô aqui aproveitando mais com a minha pequena gremistinha, Maria Valentina. O nome da minha filha é Valentina. E tomando, e tornando ela mais gremista ainda. Eu falei com a minha filha antes de entrar na live aqui. A gente fez um vídeo, um vídeo não é ao vivo, eu e a mãe dela. Porque ela tá com a mãe dela. E, cara, embargou, né? Embargou quando eu vi ela, deu uma saudade. Tô com saudade dela. Não vejo a hora de acabar tudo isso pra poder ver ela e abraçar ela e esmagar ela. Vai chegar, vai chegar. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Deixa eu mais pra baixo aqui, cara. Vocês mandaram muita mensagem. Robson Tunes dizendo que não sabia que estava mal com o Sport TV. Não, não tô. Eu não tô de mal com o Sport TV. É que a gente cancelou a TV a cabo faz tempo. Porque a galera aqui de casa pouco assiste TV. E a gente mais usa a TV pra assistir Netflix e YouTube, vídeos assim. Então não tem... Rafael Gomes. Deixa eu pegar aqui. Guilherme Bortolini. Hoje, primeiro caso na minha cidade. A maioria se mantendo em casa. E eu vendo filme, vídeos do YouTube e um chute na bola. Valeu, Gui. Gale Grêmio. Sempre o Júlio Menezes espantando o grande. Grêmio sempre. Wagner Lucheta. Quem já está em estado de ansiedade e veja o filme Batalha dos Aflitos vai ajudar a piorar. É verdade, né? Porque assistir aquele filme lá, cara... Pô, aquele filme é demais, velho. Aquele filme é muito legal. E que dia maravilhoso, né? Bom, eu vou dar uma passada aqui pra vocês. Porque hoje também tem uma data interessante pra gente falar. Deixa eu só abrir aqui. Peraí, deixa eu só abrir. Cadê, cadê, cadê? Eu vou entrar no Insta da rádio. Ainda tem pó de cimento. O cara tá foda. Mas vamos lá. Vocês viram o vídeo do PP fazendo live ontem? Cantando uma música estranha. De óculos escuro e toca. Tô olhando aqui. Eu não tinha olhado, eu tô olhando agora. Vamos lá, então. Então, construção de um salão de festas. No dia 24 de março, hoje, só que em 71, há 49 anos atrás, o Grêmio vencia o Sport Club, o maior rival, o Inter, no Beira-Rio. Com a vitória de 2x0 sobre o Inter, gols de Gaspar e Loivo, o tricolor, faturava o torneio internacional de Porto Alegre. E aí começou a nossa história de festas dentro do aterro, né? A gente gosta de fazer festa lá, né? Cara, deixa eu pegar agora aqui a notícia boa que faz parte do título da live. E é um alento pra nós, né? Porque... Pô, a gente ficou... Todo mundo ficou muito preocupado com o Romildo, né? Ficou muito preocupado com o Romildo, com a questão do teste ter dado positivo. E o Romildo já faz parte do grupo de risco, né? E até me perguntaram se ele tinha alguma outra... Algum outro caso de doença, ou que fosse também do grupo de risco, né? Que causasse, que piorasse isso. E até onde eu sei, não, não tinha. Mas é a idade mesmo. E o Romildo faz parte do grupo de risco e ele testou positivo. Mas a boa notícia é que o Grêmio... Que o Romildo tá bem. Ele tá em quarentena, tá tudo certo com ele. Inclusive o Juliano falou com o Romildinho, né? Ligou pra ele pra trocar uma ideia. Porque tava se espalhando aí uma informação de que o Romildo tivesse no hospital. Que não tivesse bem. Que tivesse... Enfim, né? Se tratando do hospital. E o Juliano ligou pro Romildinho. E o Romildinho não... Desmentiu essa informação. Inclusive já tá postado no nosso Twitter. Tá postado no nosso Instagram. E eu tô falando aqui nessa livezinha pra vocês. Então... Essa é a notícia boa do dia. Que o Romildo tá muito bem. Ele não tem nenhum dos sintomas do coronavírus. Ele não tá com nenhum dos sintomas. Ele realmente tá em quarentena e se cuidando. E vai continuar em quarentena até estar 100%. Isso é muito importante. Isso é muito... Pra saúde dele, né? Tem que se cuidar. Aliás, todo mundo que puder ficar em casa tem que ficar em casa mesmo. E se cuidar. E sair o mínimo possível pra rua. Então... Saia pra rua aí pra... Pra... Comprar mantimento. Remédio. Não sai pra rua pra ficar tomando chimarrão. Pra... Pra... Passear. Pra... Pra... Visitar amigos. O que não é o momento. A gente realmente tem que se cuidar. E essa semana é uma semana... Crucial pra isso. Acho que... A gente tem que se conscientizar de ficar em casa e... E se resguardar. E sair o mínimo possível. Eu sei que muita gente não pode sair. Eu sei que muita gente tem que... Trabalhar aquela coisa toda. Tem gente que não conseguiu parar ainda. Mas, cara... Quem pode ficar em casa... Fica em casa. Se cuida. Cuida da família. Cuida dos entes queridos. Tenha empatia. Tu cuidando da tua família. Tu tá cuidando de muita gente que tá na tua volta. Não só da tua família. Então, essa questão do Romildo... Essa é a boa notícia. É que o Romildo realmente tá bem. O Romildo... Tá em casa. Em quarentena. E ele não tem dor no corpo. Não tem dor de cabeça. E não tem febre. Tá? É... Começou a se espalhar uma informação aí nas redes sociais de que ele poderia estar no hospital. Mal. Se tratando. Mas não. Tá tudo certo. Tá em casa e a gente fica super feliz, né, cara? Super feliz. O Magno tá falando que Teutônio é Grêmio. Tamo junto, Teutônio é Grêmio. Cara, eu acho que de Grêmio hoje é mais ou menos isso. Agora, às seis e meia, sete horas, tem vídeo do Juliano no YouTube. Convido vocês a assistir lá no YouTube. Vídeo gravado. E... E é mais ou menos isso, cara. É... Tô gostando de fazer essas lives com vocês porque a gente conversa e... E também a gente passa aí... Algumas informações e a gente também conscientiza mais, né, passa mais informações também sobre... Sobre essa questão toda do corona e tal. Mas o que tem que se fazer no momento realmente é ficar em casa o máximo de tempo possível, se cuidar muito. Tem que se cuidar muito, não tem muito, né, de fazer quanto a isso. E a gente torce aqui cada vez mais, reza todos os dias ontem antes de dormir. Inclusive, eu sempre rezo antes de dormir. Eu não sou um cara, assim, que sou muito religioso, de ir em igreja. Não faço isso. Mas eu gosto, sim, de... Antes de dormir, conversar, né? Dar uma rezada e... Agradecer pelo dia e também... A gente pede, né? Todo mundo pede. Mas eu... Agradeço muito a cada dia que tá passando e a gente tá bem. Meus pais estão bem, minha filha tá bem, minha irmã tá bem. Dentro da minha família, que tem muitas pessoas que são de mais idade, todos estão bem. E a gente agradece e pede pra que todas as famílias fiquem bem e... As famílias de vocês, vocês, né, passem por isso tranquilamente. Que não tenha... Não tenha grandes efeitos, né? No futuro e que... A gente possa ter nossa vida normal novamente. Porque é um absurdo a gente não ter nossa vida pra viver, né? Então é só... É só agradecer mesmo e... É importante, sim, sempre dar uma conversada. Seja lá no que tu acredita, cara. Se tu acredita em Deus, se tu não acredita em Deus. Eu acho que pouco importa a religião e... E eu não dou bola pra essas coisas, não. Eu acho que cada um tem a sua fé e acredita naquilo que acha que dá certo. Naquilo que crê. E é isso, tá? Minha opinião é essa. Então, essa livezinha, mas são livezinhas curtas mesmo. De 20 minutos, meia hora. Agora já tá dando ali 20 minutos de live. E a gente traz aí um pouquinho de informações pra vocês. E só agradecer aí por participarem da live, tá bom, galera? Oito horas tem papo pra chola. Daqui a pouquinho ali, umas seis e meia, tem o vídeo do Juliano, que é o resumão. Traz mais algumas coisas pra vocês aí. A minha live é uma live bem curtinha mesmo, que é só pra gente trocar uma ideia aqui. Pra quem sabe dar uma entretida em vocês aí nessa tarde. Tarde linda de sol e a gente tendo que ficar dentro de casa. Quem tá na rua trabalhando, cara, cuide-se, tá? Limpa sempre as mãos, lava bem as mãos, cotovelo. Usa máscara, álcool em gel é importante. Quem tem, sempre tá junto. Na bolsa, enfim, onde tu tiver, mochila, daquilo que tu tiver carregando. Tem que se cuidar muito, cara, muito. Cuidar de ti e do teu corpo e cuidar de quem tá na tua volta é importante. Tá bom, rapaziada? É só agradecer a vocês, dar mais uma compartilhadinha aí. Quem não compartilhou, quiser me seguir nas redes sociais. Arroba Mario Godoy, me segue lá no Instagram, no Twitter. Tamo junto, acho que meu Facebook tá estourado. Não tem mais como a galera mandar mensagem pra me seguir. Mas pode me seguir ali no Face, que tem como me seguir ali. Mesmo não mandando convite de amizade. Mas me segue lá no Insta. Lá no Insta eu tô bem ativo, muito mais ativo que o Facebook. Também tem bastante informação e mostra o meu dia a dia. Tá bom? Arroba Mario Godoy, me segue aí, não esquece. Um abração pra vocês aí, oito horas papo. E daqui mais ou menos uma hora, o vídeo do Juliano lá no YouTube. Valeu, rapaziada. Um abração pra vocês aí. É o Grêmio, não adianta.